Vida difícil, mas passei no fácil, faz difícil, só que sem massa No passo da Roma, quebrando os laços, escrevendo acasos no meu terraço Dinheiro na conta, promessa da área Mata esse cara no trio, mata esse cara no trio Mata esse cara no trio, mata esse cara no trio Mata esse cara no trio, mata esse cara no trio Vem! Oh, 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 oh Vem! Se eu começo, pode falar, mano, que o grito é matar esse cara no trio Mas se o papo, o TV tá em churrasco, então vou matar esses cara no trio E vou fazendo aquela rima, que representa até o meu Brasil Com a cara até do carrybacks, então meu trio é o nota mil É o nota mil, princípio do trio, mas não tenho, sou best stellar Não dá porque vocês, não é, princípio do trio, nem rock drill Eu sou hackfeller, se eu falo a merda pra A que você quiser Não consegue, perde nesse beat agora Eu sou rock dungeon, vocês é hackfeller Por isso que perde, que o passado não autora Aí, realmente, mas essa nem é toda a questão Né, hackfeller pelo privilégio e sim por entender muito construção Pega a visão, ouça o sol da rima Por isso que cê já tá no pause Enquanto eu sou hackfossender, cê é no máximo, ai, sex house Ai, sex house, mas não importa porque ele se perde lá e esmola Já que isso no quesito é rockfeller Pra ganhar, só tirando rima da cartola Pô, cê entendeu o porquê Essa batalha é sangue no zóio A diferença é que a gente conquista tudo com rap Não é rockfeller explorando petróleo Deixa que o beat vira, tá ligado, mano? Agora desenrola Cê fica quieto, mano, que isso é essência É decência, tá ligado? É cartola Aí, parceiro, cê tá ligado? Que eu faço o verso que perpetua Você fala até do grill Pelo menos uma rima que é própria, que é sua Aí, parceiro, cê tá ligado? Respire e respeite enquanto o pai tá rir Mano, cê tá ligado agora? Eu vou chegando aqui, improvisando Ele falou até de Rockefeller Sem maldade pra mim, essa ruela É porque ele é o Toguru Emo Não é rockfeller, curte um rockfella Então, cê tá ligado porquê Agora eu puxo o gatilho É porque esse cara não manja do rap Então, miga pro rockfellho Ah, miga pro rockfellho Tá ligado, mano, que aqui é show Porque nós é tipo o MD Chef Tá ligado, nós é rock'n'roll Tá ligado, mano, que eu vou dizendo Agora, mano, aqui já ladainha Sabe porquê que nós é rock'n'roll? Nós já ganha e também faz dancinha Sem maldade de camarada, eu agora vou ter que falar Até porque nós é rock'n'roll Paga de mim, chama 60K Até porque falou o DMD Chef Você deu blefe, sua rima é tristeza Infelizmente, o sangue desses dois Não agradou o paladar da Alteza Terce, pô, dejeita Ai, rapaziada Faz barulho pra esse primeiro round Não, 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 não Vocês conseguem mais Faz barulho pra esse primeiro round É isso Vamos ler a votação O rolo de quem começou pra quem terminou Faz barulho e põe a mão pra cima Quem gostou das imas de Big Mac e Malweb Uou Computado Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das imas de Renan Ziong Uou É isso Renan Ziong O a zero Quem terminou começa e tudo que vai Volta Você quer dar uma derrima um pouco mais alto? Como é? Derrima um pouco mais alto Como é? O sangue tá desejando Levanta a mão, levanta a mão Puxa 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 a mão Mas ela casa de papel Roubando a casa forte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Salve para o Atlas Que rima não te esconde Batalha da Norte Batalha da Norte Acabar Batalha da Norte Cuidado Meu caralho Oscal Ah Então, deixa que eu volto Eu já me revolto Sem maldade de camarada você toma o pau Ele tinha até falado até de Discord Eu vou matar dois MCs que se acham radical Vai vendo meu mano que eu vou ter que te batendo Você é tão nóia que tá fumando no Fipe Eu vou matar esses MCs radical Então rap não é sua válvula de Skype Tá ligado, cê vai ficar sem reação Quando eu te der um couro aqui nessa batalha Mas tá ligado, agora até ter sem travar Tá ligado mano, e agora já vacalha Mas mesmo travando, você sabe que nós tá mudando O mundo tá mudando O que cê tá mudando Quem que que você tá ajudando Tá ligado né meu mano Se cê não faz nada, cê tá vegetando Ele tá até vegetando Eu não tô em Lisboa, mas tô belejando O mundo tá mudando Eu vi do mundo mundano Então mano, o que que cê tá arrumando contra nós Sabe que eu vou calar a sua voz Tá achando que o rap é um mágico de voz Mas não adianta mano, tomar base de antroz Porque eu tô mais pra trox Cê tá pra trox, mas fica pra trás Porque agora você para Rap não é mágico de óculos Quem vê do coração do lá tá vários mano com a lata na cara Então tá diferente cê falar pra mim Até que o bagulho é uma válvula de Skype É fácil cê falar isso Até porque toda tela que você abre você vê o Big Mike Ele falou 60k Então volta até para os seus fãs Eu divido por aqueles 3k E matem 20 grupos que tinha da Ku Klux Klan Aí você entendeu Que o bagulho é muito mais louco E nessa batalha tá de recalque É claro realmente que eu tô vegetando Mas só na minha aparência Porque minha mente é de Stephen Hawking Aí De Stephen Hawking mais Não é aquele que torceu em 2016 É o paladar da aranha-alesa que nunca provou O cara do campeonês E desse jeito mano você vai morrer Porque sinceramente eu sou lenhador Eu sou ceifador Você é a realeza Mas hoje é o dia que a caça caça o caçador Tá bom Terceiro! 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 Ainda quando você... Ainda quando você tem um pão Parça, eu sempre estou, meu Geraldo, entendeu? Isso aqui, vai puxar. Aí, rapaziada, vamos ser melhores. Eu vou puxar o grito da mão. E aí, quem ama a mãe, levanta a mão. Quem não ama pode levantar também. Dia 5, tá chegando o dia de torrar o salário. Acho que eu vou gastar tudo com corote. Vou ficar bem louco e depois eu vou batalhar. Vou pra batalhar da onde? Batalha da noite! Uou! 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 3, 2, 1... Foda-se o paladar da realeza na levada. Que se foda caviar, Brasil é a base. Feijoada, cê entendeu? Né, meu truta? Com rap que é sem goteira. Pra entender a história do seu vulgo e capoeira. O meu vulgo é capoeira. Mas cê sabe, toma a paulada. Eu sou mestre bimba com a cintura desprezada. Vai, pena! Feijoada, então cê fica de cantinho. Feijoada, cê é porco. Meu máximo fede a toicinho. Esse que é o seu problema, suas ideias são estáticas. Capoeira eu te quebrei pela bacia hidrográfica. Aí você entendeu, porque eu sou taikundista. Pode vir com o martelo que eu te quebro nessa pista. Cê não quebra nessa pista, eu tiro seu nome da lista. Quer falar de feijoada, hoje eu tô virada paulista. Então não adianta, porque cê toma um pau. Porque hoje cê não passa pra final. Cê tá virado na paulista, mas você só fez seu drama. No seu prato te resume, porque o rap é seu banana. Você já entendeu, mas não aguenta, faz seu drama. Não é diário de um deitenta, o seu é banana de pijama. Não é banana de pijama, porque você que é um otário. Cê se intitula banana, no bolso tem um diário. Vai vendo que eu te bato, com você eu não concordo. Porque eu vou velejar, meu diário é de bordo. Esse que é o seu problema e o seu rap é escora. Diário com chuva molha, diz que é pra memória. Você pode entender porque cê perde nesse bang. Cê escreve com caderno, mas cê escreve com seu sangue. Eu não escrevo com meu sangue, com sangue eu dou minha vida. Quando eu sempre to rimando em cima dessas batidas. Banana de pijama eu não conheço aliado. Mas conheço os banana de terno engravatado. Ae rapaziada, faz barulho pra esse terceiro round. Pamira, cês podem mais mano, tem gente pra caralho aqui. Faz barulho pra esse terceiro round. É isso, isso é norte, caralho. Rapaziada, barulho de quem começou pra quem terminou, certo? Barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de Baoheb. Computado rapaziada, diferentemente, barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de Ongui. Cadê o Renanzinho? Cadê o Renanzinho? Cadê o Renanzinho pra próxima fase? Cadê o Renanzinho e já foi embora? Cadê o Renanzinho e já foi embora?